Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, dei todo o meu amor só pra você Oh, guerreiro! Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, dei todo o meu amor só pra você Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Guerreiro de força e liberdade Tão justo e com coragem Ação do meu viver Guerreiro, te espero da viagem Com a alma na bagagem Tua luz reacende Traga sua força para guerrear Vem cheio de graça para transformar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, dei todo o meu amor só pra você Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, dei todo o meu amor só pra você Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Guerreiro de força e liberdade Guerreiro de força e liberdade Tão justo e com coragem Ação do meu viver Guerreiro, te espero da viagem Com a alma na bagagem Com a alma na bagagem Tua luz reacende Traga sua força para guerrear Vem cheio de graça para transformar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, dei todo o meu amor só pra você Oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, guerreiro, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem axé, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Oh, guerreiro, guerreiro Oh, guerreiro, guerreiro Oh, guerreiro